A Copa Intervale dois mil e vinte e três é aqui, na emissora oficial da competição. Líder, líder, líder. A TV e Rádio Líder leva a ter você todas as emoções da segunda maior competição do futebol amador da Bahia. Para Laje Região, a sintonia oitenta e sete vírgula nove do FM. Já na TV, estamos no YouTube, TV Líder e no canal número um da Conex Play, com imagens em qualidade HD. Você ou em qualidade digital. Replay por todos os ângulos. Estatísticas da competição. Reprise dos melhores momentos. E a mais qualificada equipe esportiva, tocando de primeira pra você no rádio. Smartphone ou Smart TV, com entrevistas, comentários e a emoção dos gols, junto com a galera. O Copa Intervale dois mil e vinte e três é aqui, na Líder, seu canal de informações e a sintonia de seu coração. Sintonia de seu coração.